Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Legend of Zelda Twinlight Princess. No último episódio a gente aprendeu sumô, pegamos Iron Bullet, salvamos a criancinha dos orcs, os malvadões... E agora vamos para a parte mais tenebrosa da cidade de Kakariko Village, né? Que é a montanha da morte, da perdição... Uh, Death Mountain! Ah, eu já tenho que pegar o negócio aqui, peraí, vamos... Uff, hehehe, peraí... Lá lá lá, hoje aqui eu tenho um Iron Butt, um Iron Butt... É a Bota de Ferro! Não, não é... Não é a Bota de Ferro, é a Bota de Ferro, bom... Peraí... Mas já que eu tô aqui, né? Vamos com a Bota mesmo, porque eu acho que ele já vai... Tentar atacar, né? Vou me atacar... Uhul! Uhul! Oh, você está de... Oh, você voltou, Romano! Você nunca passará! Você não pode esperar... É... Igualar nossa força bruta! Ah... Ai... Eu não apontei o A de direito... A força humana não é... Falha para os Gorons... Você entende o Mano? Você me entende o Mano? Então, fique longe... Oh... Não, é que eu errei... Tinha que apertar... Oh... Eu vou tentar de novo, eu não sei se eu apertei um do outro... Lalalalalala... Passando aqui... Haha, peguei... Agora fique aí embaixo... Agora... Você não... É palio... Para o... Herói... Link? É... Eu acho que eu já posso tirar a bota, né? Enfim... Uhul! To a limite! Ah! Ah, não! Ai... Bem... Eu acho que é melhor ir de botinha mesmo... É... É... Eu... Meio que fui pego desdizis... Vai... Vai... Bora! Correndo, 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 correndo. Volta! Ai, eu esqueci. Eu acho que eu tinha que segurar. Subindo! Tem uma escadinha aqui para subir, eu subo. Opa, volta! Vocês nunca me pararão... Me pararão... É! Ai, caramba! Quem é que eu arque... Arque flecha... Olha... Esquivo, esquivo... Ah, vocês erraram... Ai, acertou! Minha botinha, tá pegando fogo, bicho! Ai, minha botinha, pegou fogo, caramba! Tem que prestar atenção para onde eu vou. Uhul! Tá caindo! Por favor, tenha cora... Eita! Eu ia ver se tinha coração. Cheguei! Ahahahah! Olha! É um humano! Vamos lá falar com o chefe. Uhul! Eita! O que é a sua exijo? Tem um coraçãozinho! Quebrei! Quebrei! Vamos lá! Vamos ver aqui! Conseguimos! Socorro! Ah não, está fazendo isso! Ah, quase que eu fui! Ai, essa doeu! Ah, eles estão jogando... Ah, caramba! Ah, não foi legal! O que foi isso? Ah, isso parece perigoso! Ah, isso parece perigoso! Essa é... Comum, não? Essa é a tradicional... Boas-vindas da Montanha da Morte? Será? Essa será mesmo? Vamos falar que... Oh, oh, oh! Calma aí! Eu não quero lutar, calma! Eu estou nervosinho, pessoal! Eu estou nervoso! Ah... Tá bom, aqui eu acho que eu não entro não... Ah, estou perdido! Ah, caramba! Cadê? Por aqui não, né? Não, não vem com essa não! Ah... Ah... Au! Isso machuca também! Não, não vem com essa não! Uhuu! Uhuu! Eu já estou falando! É... É melhor... Já estava falando... O que foi isto? Você pode fazer melhor do que isto! É... Enfrente o seu caminho... E vá! Ó! Vai enfre... Veja, esses caras podem parecer grandes, mas eles não são tão grandes assim. Vai pra lutar? Ah, agora entendi. Pra que serve o escudo? Ah, eu não consigo... Ai, caramba! Será que com isso eu... Eu acho que com isso não dá certo. Vamos... Ae, consegui! Uhul! Ae, consegui! Uhul! Ae, consegui! Uhul! Mas não vou fazer essa coisa, o que 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 é isso, Berg? Ah... Fica. Um doce noço! Uhul, vou tomar um banho, yeee! Tem alguma coisa vendendo aqui? O que você tá vendo? Ah, bem-vindo, meu irmão! Ah, venha... Venha pegar a sua lembrancinha da Thermon. Aqui, bem aqui. Ó, temos flechas, não tem o Mark Flecha. Olhos. Escoço de madeira, eu já tenho. Leite, leite. Acho que vou pegar leite, tô com sede. Leite, vinte rupees. Vinte rupees. Para tomar duas vezes, né? Serve-se como dois copos. Volte de novo, meu irmão. Deixa-me encher seu... Seu potinho com leite, ó. Uhul! Eu tenho agora um pote de leite pra tomar. Isso aí, né? É... É... Venha nos... É... Pare por aqui quando você... Qualquer... Hora que você vier para a Therma. As Thermas. Irmãozão? Irmãozinho! É... Uhul! Ah... Me refresquei aqui... Oh, nossa! Hehehehe... É, eu acho que vou precisar de um... De alguma coisa para quebrar essas cidades. Eu... Tenho... É... Falei a impressão que eu vou precisar de um... É, não é aqui não, né? Ah tá, o bicho tá aqui. É por aqui que sobe. Os gurus são ó. Ok, aqui já... beleza. Ok, tá de boa. Me joga pra cima, amigão! Aê! Tem que esperar aqui, ó. É, eu acho que não é agora. Nossa, achei que não dá, né? Ai, parou! Me trollou! Ah, para quando... Serinho isso? Só para quando eu saio de perto? Nossa! Nossa, doeu! Ah, é verdade. Uuuuh, como sou puro! Ah, nossa, velho! É sério, eu sou meio burrinho mesmo, esqueci que eu tenho... É mesmo que tá bota de ferro, aí essa coisa não me... Onde é que tem que... Deve ter alguma coisa aqui, né? Ah é, não tem nada aqui do lado, alguma coisa que... Bem, teve um... Tá, então vamos lá, subir ali, vamos ver quantos... Ai, ele tem um... Vamos chegar lá em cima, né? Já sei o que eu vou usar... Vou ter que usar isso aqui, ó... Vou passando por aqui, pois eu posso... E aí... Vamos lá, vamos jogar... Ai... Quase que eu caí... Então vamos lá, acho que dessa vez eu consigo. Aí, consegui! Agora sim! Vai demorar um pouquinho, porque eu tô com uma bota de ferro, mas tudo bem. Ah, eu tô com a bota, você não pode me empurrar! Ah! E-ra-ra-ra-rê! Vou passando por aqui! Lá-la-la-la-la! É melhor ficar com a bota! Pois eu não sei se... Ah! Ok. Mais velho, mais velho! Peguei aqui! Ah, peguei você! É melhor colocar a bota que eu não quero ser empurrado para baixo. Nossa, vai demorar muito, caramba, chegar lá em cima. Ah, acho que é isso não. Agora eu só preciso vir aqui assim. Ok. Ai! Que mal-educados, me batendo assim. Deixa isso daí bastante. Fiquei em cima do... Tô brincando, não preciso disso aqui não. Quero a espada! Calma, entra aí, entrei. Mas é isso mesmo, entramos. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado. Se gostaram deixa o like, os seus favoritos e no próximo episódio a gente vai ver o que tem aqui dentro da montanha e conversar aí com o pessoal. Até mais, valeu, falou, fui, tchau!